Olá, amigurumeiras! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais uma aula da Caco Amigurumi. Eu sou a professora Ju Sanches, a sua professora de amigurumi, e nesse vídeo nós vamos fazer a segunda parte do Lotes, o ursinho mais fofo e marrento do mundo. E se você caiu nessa aula e não assistiu a primeira, você perdeu a parte da cabeça. E nessa aula nós vamos fazer as orelhas e o focinho. Então você vai ter que achar a aula 1 e fazer a aula 1 primeiro, que é a base da cabeça, tá bom? Mas se você já assistiu a aula 1, pode continuar daqui, porque hoje nós vamos deixar a cabeça do Loxo prontinha. E você vai ver no final dessa aula que ele vai estar uma fofura. E aí, na última aula, nós vamos fazer o corpinho e os braços. Eu quero lembrar pra você que se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, você precisa clicar aqui embaixo e se inscrever. Isso pra você não perder a última aula. Já pensou você perder o meu canal e não encontrar mais aonde que tá a última aula? Você vai ficar com uma cabeça sem corpinho. Então clica aqui embaixo, se inscreve e já clica aqui e salva esse vídeo também. Vamos lá pra mesa pra gente fazer o nosso amigurumi? Vem comigo! Então a gente vai começar a aula de hoje fazendo o fuço. O fuço é essa parte branca, tá? Então você pode usar na cor branca ou na cor off-white. E nós vamos começar fazendo 8 correntinhas. Terminando as 8 correntinhas, nós vamos pular a última correntinha e nós vamos fazer ponto baixo nos próximos 6 pontos. Então vamos fazer 6 pontos baixos. Agora aqui no último ponto a gente vai fazer um aumento triplo, ou seja, 3 pontos no mesmo ponto. E agora do outro lado da correntinha, a gente vai fazer ponto baixo nos próximos 5 pontos. E agora pra finalizar, nós vamos fazer um aumento nessa última correntinha. Terminamos a volta número 1. E agora nós vamos fazer aumento no primeiro ponto. Aumento. Coloco meu marcador. Agora 5 pontos baixos. E agora nós vamos fazer 3 pontos baixos. E agora nós vamos fazer 2 aumentos. E agora nós vamos fazer 2 aumentos. E agora nós vamos fazer a volta número 3. Nós vamos fazer 3. Nós vamos fazer 1 ponto e 1 aumento. Nós vamos fazer 1 ponto e 1 aumento. E agora nós vamos fazer 1 ponto e 1 aumento. 3 vezes. 1 ponto e 1 aumento. 1 ponto e 1 aumento. 1 ponto e 1 aumento. 2 vezes. E agora nós vamos fazer 2. E agora nós vamos fazer mais 5 pontos baixos na parte reta. 1 ponto e 1 aumento. E 1 ponto e 1 aumento. 1 ponto e 1 aumento. 2 vezes. Agora, pra fazer a volta número quatro, nós vamos começar com dois pontos e um aumento. Agora, cinco pontos na parte reta. E dois pontos e um aumento, três vezes na parte redonda. Dois pontos e um aumento, dois pontos e um aumento, dois pontos e um aumento. Cinco pontos baixos na parte reta de novo. Agora, dois pontos e um aumento, duas vezes. Agora, vamos pra volta número cinco. E nessa volta, nós vamos fazer três pontos e um aumento. Agora, cinco pontos nessa parte reta. Três pontos e um aumento, três vezes. Três pontos e um aumento, três pontos e um aumento, três pontos e um aumento. Três pontos e um aumento. Agora, cinco pontos baixos na parte reta. E pra finalizar, três pontos e um aumento, duas vezes. Três pontos e um aumento. Agora, vamos pra volta número seis. E nessa volta, nós vamos fazer quatro pontos e um aumento. Três pontos e um aumento. Agora, cinco pontos na parte reta. Quatro pontos e um aumento. Quatro pontos e um aumento por três vezes. Quatro pontos e um aumento. Tchau, três pontos e um aumento. E quando, 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 quando... Cinco pontos na parte reta de novo. E quatro pontos em um aumento duas vezes. Agora nós vamos pra parte retinha. A volta sete até a volta nove, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Então, sete, oito e nove. Três voltas com ponto baixo em toda a volta. Agora a gente vai costurar essa parte do fuço branco, tá? Então, a gente vai pegar o fuço, posicionar logo abaixo do olho. E a gente vai colocar alfinete em toda a volta. Não precisa colocar enchimento ainda, tá? Deixa o enchimento pra mais pro final. Ou você pode colocar só um pouquinho de enchimento e deixar pra finalizar o enchimento depois. Posiciona bem com o seu alfinete, deixando ele bem aberto. E aí, a gente vai fazer uma costura em toda a volta, fazendo a costura invisível. E eu vou deixar aqui embaixo um vídeo sobre costura invisível. Se você tiver dúvidas sobre costura, pode assistir esse vídeo que você vai aprender como que faz a costura invisível. Então, você vai costurar em toda a volta. Deixando só um buraquinho. Não pula esse vídeo porque eu vou te dar um presente de 200 reais. É isso mesmo. Lá na oficina Natal Caco, eu vou te ensinar a fazer esse amigurumi aqui do zero. Pra você presentear alguém ou mesmo pra você vender e faturar uma graninha nesse Natal. O preço sugerido desse amigurumi é de 150 reais. Então, você vai sair de lá com 150 reais no bolso. E eu já vou te passar algumas técnicas pra você vender ele e já garantir o presente de Natal dos seus filhos. E ó, não é porque é de graça que vai ser um evento meia boca. Eu vou te entregar 150% de todo o meu conhecimento lá dentro dessa oficina. Mas pra isso, você precisa se inscrever. Porque é de graça, mas não é bagunçado não. Então, clica no botão que vai aparecer aí na sua tela e coloca o seu e-mail e também o seu WhatsApp. Pra que colocar o meu e-mail e o meu WhatsApp? Pra eu te mandar os links e também um super presente que eu tô preparando pra você. Assim que você se inscrever, você vai ganhar esse presente surpresa. Então, clica no link e vem pra oficina Natal Caco. Então, clica no botão que vai aparecer. Então, clica no botão que vai aparecer. E agora, a gente vai enfiar o restante do enchimento através desse buraquinho. E agora, a gente finaliza a costura até chegar no nosso início da costura. Então, clica no botão que vai aparecer. Olha como essa costura fica bem bonita e bem disfarçada. Lembrando que se você ainda não sabe fazer a costura invisível, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir um vídeo exclusivo sobre costura. Agora, nós vamos fazer a parte do focinho rosa. Nós vamos fazer esse focinho rosa com 15 correntinhas. E aí, vamos fazer o focinho rosa com 15 correntinhas. Depois, a gente pula a primeira correntinha, a última correntinha, e nós vamos fazer ponto baixo nos próximos treze pontos. Agora, fazemos três pontos no último ponto, um aumento triplo. E do outro lado da correntinha, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Pra finalizar, a gente faz um aumento no último ponto. Agora, a volta número dois, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta, ponto baixo em cima de ponto baixo. E agora, na volta número três, nós vamos fazer três pontos e uma diminuição em toda a volta. E agora, vamos fazer três pontos. Terminamos, podemos cortar o fio. Vamos colocar aqui bem em cima do fuço, bem nessa posição que eu tô colocando. Alfineta de novo, coloca, posiciona bem certinho, pra você costurar bem certinho. E aí, você vai fazer a costura igual a costura do focinho. E olha como que tá ficando bonitinho, gente. Agora, nós vamos fazer as orelhas. Vamos lá? As orelhas também vão ser na cor rosa. E a gente começa fazendo um anel mágico com seis pontos baixos. Essa é a volta número um. Volta número dois, nós vamos fazer aumento em toda a volta. E aí, você vai fazer o que tá ficando bonitinho. E aí, nós vamos fazer um ponto e um aumento. Vamos repetir isso em toda a volta. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Até finalizar. Olha essa asinha que coisa mais fofa do mundo. Essa aqui é apenas uma das partes que você vai aprender na nossa oficina Natal Caco. Onde eu vou te ensinar a fazer esses anjinhos aqui de uma forma super rápida, super fácil e super gostosa. Pra você presentear nessa época de Natal. Ou até mesmo pra você vender e ter um dinheirinho extra. Então, não esquece. A oficina vai acontecer do dia 4 ao dia 10 de novembro. E eu tô ansiosa pra fazer esses amigurumis junto com você. Então, já coloca no post-it a data da oficina e cola na sua geladeira pra você não esquecer. Olha que coisa mais fofa que tá te esperando. Espero você na oficina Natal Caco. Volta número quatro, dois pontos e um aumento. Em toda a volta. Tchau, tchau. Agora, da volta cinco até a volta seis, duas voltas com ponto baixo em toda a volta. E agora, a gente vai diminuir um pouquinho pra fazer essa curvinha. Vamos fazer dois pontos e uma diminuição em toda a volta, na volta número sete. Dois pontos e uma diminuição. Aí, você corta o fio, deixando uma ponta bem longa pra gente costurar. Aí, você repete fazendo duas orelhas, ok? Quando você tiver com as duas orelhas, você vai posicionar ela com o alfinete, centralizando ela aqui, ó, uma carreira acima da carreira do olho. E deixando mais ou menos oito pontos de distância do olho. E em cima, você vai deixar cinco carreiras contando ali do anel mágico. Agora, você posiciona o alfinete. Dobra bem fechadinho a sua orelha e vai costurando com a costura pinçada. Lembrando, se você não sabe a costura, repita, eu vou deixar um link aqui embaixo, que vai ensinar tanto a costura embutida, a costura invisível do fulso, quanto a costura pinçada que você vai usar pra orelha. Agora, vamos fazer a sobrancelha. E ela é bem fácil, mas é a sobrancelha que vai dar o charme final nele. Então, vamos lá. Nós vamos fazer oito correntinhas. E agora, a gente pula a última correntinha e vamos fazer seis pontos baixos. E agora, vamos fazer seis pontos baixos. Agora, nós vamos fazer três pontos no último ponto. Um aumento triplo. E do outro lado, a gente vai fazer cinco pontos baixos. E agora, a gente vai fazer um aumento no último ponto. último ponto, e pode cortar o fio e fazer um ponto fake, dessa forma, passamos ao redor do primeiro ponto, e no meio do último ponto. Agora, posiciona as sobrancelhas em cima do olho, e você pode esconder o fio lá pra dentro, e você vai colar com cola de artesanato, ou com cola quente. Você vai colar ela nessa posição aqui, de dozinha. Mas se você quiser posicionar ela com raiva também, é só virar ela do outro lado, tá? Fazendo ela ficar com a parte do meio mais baixa, e a parte das pontas mais alta. Gente, tá pronta a cabeça do Celotes, olha o tanto que ele tá fofinho! Na próxima aula, nós vamos fazer os braços e o corpinho dele. Escreve aqui nos comentários se você tá gostando dessa série de aulas ou não, e qual é o próximo personagem que você quer que apareça aqui no YouTube da Caco. Gente, tá ficando muito fofinho, né? Eu tenho certeza que o seu vai tá muito lindo. Faz o seguinte, eu quero ver o seu amigurumi. Tira uma foto da cabeça do jeito que ficou no final dessa aula, posta lá no story do Instagram, e me marca, arroba Caco Amigurumi. Eu quero ver o seu ursinho, como que tá ficando, e como que tá o seu progresso no amigurumi. E se você quiser me ajudar a crescer o meu canal mais rápido, compartilha esse vídeo com alguém que pode aprender a fazer amigurumi. Aqui no meu canal, eu ensino do zero. Então é isso, eu te vejo na próxima aula, pra gente fazer o corpinho, e aí finalmente o nosso lótus vai estar pronto. Um beijo, um queijo e uma rapadura. Até a próxima aula.